Música Os candidatos aprovados no vestibular 2013 da UFSM, após confirmarem a vaga, devem solicitar a carteirinha da biblioteca. A carteirinha, além da retirada de livros, dá acesso ao restaurante universitário. Para a solicitação da primeira via, o aluno deve entrar no site da Biblioteca Central, clicar no link Primeira Via da Carteirinha, localizado na parte superior da página. Preencher os dados necessários, número de matrícula, nome completo e telefone. Não é necessário levar foto. A retirada da primeira via só pode ser feita na Biblioteca Central pelo próprio estudante. O prazo para a confecção é de até oito dias após a solicitação. Para mais informações, acesse ufsm.br barra biblioteca ou pelo telefone 3220-8646. Laís Batiste para a TV Campos. Música 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 Música